O trânsito na avenida Castelo Branco, em frente à interdição, até que tá bom. O problema é pra quem é ciclista e pedestre. Tiago ficou 10 minutos só esperando uma brecha pra atravessar. É que os sinaleiros foram desligados e aí ninguém para. Mostra, difícil agora cruzar aqui a Castelo Branco, a Leste-Oeste, e em Angueira de lá também. Ninguém respeita a faixa, tirou o semáforo daqui. Eu acho que pelo menos o semáforo tinha que continuar aqui. Logo abaixo do cruzamento da Castelo Branco com a Leste-Oeste, no sentido setor esplanada dos Anicuns, um buraco atrapalha os pedestres na calçada, como a Dona Maria, que tem dificuldade pra passar com o neto que é autista. É mais difícil delas compreenderem, entender o perigo, né? Então ficou muito difícil. Eles prometeram que ia colocar uma sinalização, que ia organizar, mas não organizou. Pedestres e ciclistas pedem ajuda da Secretaria de Mobilidade. O cruzamento sem semáforos e os carros em alta velocidade estão favorecendo muitos acidentes. A SMT devia estar aqui, auxiliando aqui, ajudando os motoristas. Colocar aqui uma faixa adequada pra gente poder atravessar, porque é perigoso, esse buraco aqui. Então a gente precisa de uma certa atenção. A Avenida Leste-Oeste, entre a Avenida Padre Wendel e a Rua José Dias, no bairro rodoviário Esplanada dos Anicuns, está interditada desde domingo, pra construção do complexo viário da Avenida Castelo Branco. O bloqueio total do trecho é necessário para a colocação de tapumes e implantação do canteiro de obra, e início também da perfuração do solo pra construção da fundação. O prazo para a conclusão é de oito meses. Nós aqui retiramos o sinaleiro, mas a faixa de pedestres continua. Nós temos um outro sinal aqui a 30, 40 metros na frente, o cidadão pode ir até lá pra ter maior segurança, mas a faixa de pedestres aqui ainda vale. O que nós sabemos é que quando você tira uma unidade semafórica como essa, dá muito mais fluidez, então fica um pouco mais perigoso. Então o nosso pedestre fica muito atento à construção do complexo viário, respeita toda essa lei de acessibilidade do pedestre, com calçadas acessíveis, com toda a parte de condição pra que o pedestre possa ter também sua trafegabilidade respeitada.